Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim, Meu namorado teve um relacionamento de oito anos e ficou cinco anos solteiro, até me conhecer. Estamos juntos há um ano e três meses, e nesse tempo aconteceram várias situações que me fizeram acreditar que ele ainda nutria sentimentos pela ex, mesmo jurando que não. No começo, ele mencionava muito o nome dela e fazia comparações positivas sobre o nosso relacionamento e o anterior. Se tornou recorrente, a ponto de eu precisar dizer que não estava confortável para mim. O relacionamento deles foi conturbado e o término traumático. Ela fez um aborto que ele presenciou e nunca mais esqueceu. Sempre me coloquei no lugar dele para entender a situação, e acabava relevando o fato dele sempre trazer o passado à tona. Confesso que isso foi se tornando uma situação cada vez mais pesada para mim, e, embora ele tenha melhorado na questão de mencioná-la, logo começou a trocar o meu nome. Quando aconteceu pela primeira vez, ele negou. Depois disso, aconteceram várias e várias vezes, e ele sempre justificou tudo com estar traumatizado. Sinto que ele ainda possui sentimentos mal resolvidos por essa ex, mesmo que não seja um amor. Mesmo que não seja amor. Um pouco antes de começarmos a namorar, ainda estávamos nos conhecendo. Ele dizia nem conseguir dormir por conta do que aconteceu, inclusive que sonhava com a cena do aborto. Então, sugeri que ele enviasse uma mensagem para ela, dizendo o que ele sentia em relação a isso. Talvez fosse o que estava faltando para perdoar a situação. Mas, na mensagem, ele não escreveu nada sobre isso. Ele pediu desculpas e agradeceu por tudo o que viveram, disse que a esperou durante o tempo que ficou solteiro, cinco anos, e que mesmo depois de tudo o que aconteceu, ele pensou em reatar, mas que tentaria seguir em frente, pois não faria bem para nenhum dos dois. Completou com Nunca vou me esquecer dos momentos que passamos juntos. É, mas aí, aí complica mesmo, né? Você pede para o cara mandar uma mensagem, certo? Falando como ele tinha se sentido em relação a ver a cena do aborto. E ele escreve tudo isso e finaliza desse jeito? Aí também o cara está pedindo para você se tornar uma pessoa insegura, né? Ela nunca o respondeu. Na época, nós já estávamos ficando, embora não tínhamos um relacionamento sério. Portanto, a mensagem não teve tanto peso para mim. Só começou a pesar quando ele começou a trocar meu nome e quando ele parecia me confundir com ela em certas situações. Honestamente, me sinto usada. Não sei como passar por cima dessas incongruências. Como ele diz que não voltaria com ela, se para mim ele jura que nunca o faria? Hã? Que frase, que pergunta é essa, gente? Como ele diz que não voltaria com ela, se para mim ele jura que nunca o faria? Não deu para entender isso aqui não, gente. No momento, estamos separados, pois não consegui lidar com tudo sem ficar remoendo. E ele continua insistindo, dizendo que não vai desistir. Gente, mas também, escuta bem. Um ano e três meses e agora você fica remoendo isso? É. Tentei de todas as formas, mas tenho a sensação de que me enganei esse tempo todo. Acreditei nele, ignorando todos os sinais. Me machuca demais pensar na possibilidade de ser só uma tentativa de esquecer um passado e de estar em um relacionamento rebote. Veja bem, minha querida, o relacionamento rebote, ele tem como característica a pessoa, lógico, tentar esquecer aquela relação anterior, aquela pessoa, e para isso ele já se apega em outra e ele já quer construir com essa daqui o que ele tinha com aquela. Por isso que a característica é uma rapidez, a pessoa vem com tudo para cima de mim, já prometendo amores, mundos e fundos. Agora, um relacionamento rebote depois de cinco anos de término? É, me soa meio estranho isso. Agora, é uma tentativa de esquecer o passado. Isso tudo bem, até pode ser. Agora, relacionamento rebote, não vejo que se encaixa muito aqui, não. Não consigo esquecer a mensagem que li e fico me sentindo muito pequena dentro disso. É, quanto a isso, você tem razão. É o que eu disse. O que eu falei lá atrás? A hora que, né, ler aquela mensagem, nunca vou esquecer dos momentos bons. Pensei, o que eu falei, gente? Qual foi o meu raciocínio lá? Falei, bom, mas aqui também é pedir para outra pessoa ficar insegura. Ou seja, você tinha razões para se sentir insegura lendo uma mensagem daquela? Tinha. Aí, o cara começa a trocar o seu nome. Então, quer dizer, onde eu já tinha uma situação que me deixava insegura, vem uma outra que se soma, troca o meu nome. Ah, bem, aí começou a trocar o meu nome. Aí, parece que em certas situações ele está me confundindo com ela. Ah, aí agora, gente, junta tudo isso aí e agora eu só fico pensando nisso. Eu não consigo me desvencilhar desse pensamento. Já terminamos outras vezes pela mesma razão. E não consigo colocar um ponto final definitivo, pois ao mesmo tempo ele sempre cuidou muito de mim e diz-me amar como nunca amou alguém. Me sinto muito confusa sobre os reais sentimentos dele. Me tornei insegura. Olha lá, lógico que é o que eu falei. Está vendo? Tem coisas, gente, que a pessoa não é insegura. Mas dentro daquela relação ela fica. E não confio quando ele diz estar inteiro comigo. Me pergunto se ele voltaria com a ex caso ela quisesse retomar contato. Por favor, gostaria que me desse uma luz segundo a sua visão. Te admiro muito. Obrigada desde já. Muito obrigado pelo carinho, minha querida. Anjo, eu entendo a sua insegurança. Ou seja, está vendo? Ela tem razão de existir agora. Se dá para acreditar nele, se ele está inteiro com você. Ah, se essa ex voltasse a procurá-lo, será que ele voltaria com ela? Infelizmente, são questões que não tem como responder. A não ser que eu estivesse te atendendo, estivesse mergulhando dentro. E atendendo ele também seria interessante. Então, ah, mas você atende casais, André? Sim, não é? Algumas vezes aqui já atendo um numa sessão. Atendo, por exemplo, a esposa numa sessão. O marido na outra. Se eu achar necessário, os dois juntos. Como já aconteceu uma vez. Aí os dois juntos. Aí foi super produtivo. Depois separado de novo. Então, depende da dinâmica da terapia, os dois podem ser atendidos juntos num dia, sim. E aí costuma dar super resultado. Assim como já teve casal que, não, não precisou. Falei, não, não precisa estar os dois juntos, não. Separado já está muito bom para a gente entender a situação aqui e tal. Então, minha querida, aí era só se estivesse numa terapia mesmo. Porque não tem como eu falar para você. Não, meu anjo, olha, veja bem. Tenho certeza que ele está com você. Que essa situação é só por causa do... Da cena, né? Ele presenciou o aborto. Então, é a cena que... Porque se fosse a cena, a pessoa não esquece a cena. Certo? Mas não tem porquê eu ficar trocando o nome da pessoa. Eu não esqueço da cena. A cena é forte. A cena é impactante. Então, eu tenho que distinguir a cena da pessoa. Agora, se eu fico conectado na pessoa da minha ex, aí é diferente. Então, minha querida, eu realmente aqui, diante desse pequeno e-mail, não tem como eu falar para você. Não, minha querida, aqui ele realmente superou, ele não pensa mais nela. Aqui, o que eu posso dizer é, a sua insegurança, ela é real. A gente consegue entender que a sua insegurança é diferente de paranoia, que é quando a pessoa cria, que a pessoa está encanada. Não, a sua insegurança, ela tem fatos. Por isso que eu disse, tem gente que não é insegura, mas naquela relação ela fica, por causa dos fatos que a rodeiam. Infelizmente, não tem como eu te dizer, olha, minha querida, não, 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 fique tranquila, porque esse homem, ele é totalmente inteiro, está totalmente na sua, inteiramente na relação. Não tem como responder isso. situação complicada, né, gente? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. e, é claro, um forte abraço. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri